Nós já estamos de volta, desta vez com informações da ronda policial do programa da comunidade sobre uma tentativa de homicídio no Jorge Teixeira, zona leste da capital, que acabou com uma criança ferida a bala. Quem vai trazer os detalhes pra gente na tela do programa da comunidade é o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá. A criança de um ano e quatro meses está internada em estado grave aqui no Hospital Joãozinho, na Zona Leste. De acordo com informações da polícia, era por volta das sete horas da noite de ontem quando quatro homens encapuzados chegaram na residência do garoto. O alvo era o pai dele, Charles Vieira Garcia, de 23 anos, mas nenhum dos quatro disparos atingiu o pai do garoto. Um outro tiro atingiu de raspão um vizinho, Israel Ramos, de 29 anos, que passa bem. A polícia ainda investiga o caso e não tem informação da motivação que levou à tentativa de homicídio. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred. A situação da criança, infelizmente, é gravíssima lá no Hospital João Lúcio, no pronto-socorro João Lúcio, Joãozinho, como é conhecido ali, o pronto-socorro da criança no Hospital João Lúcio. Agora, a motivação. A gente traz informações atualizadas com relação ao que motivou essa tentativa de homicídio, que era contra o pai, mas, infelizmente, acabou acertando a criança e um vizinho que não tinha nada a ver com a história. É que o pai dessa criança, o Charles, podia ter envolvimento com o tráfico de drogas. Marcia Lasmar. Amaral, essas são as primeiras suspeitas da delegacia que estão investigando o caso, e principalmente essa situação e essas ocorrências que aconteceram lá, onde a criança acabou vitimada, lá no Jorge Teixeira. O caso é investigado pelo 30º Distrito Integrado de Polícia. Exatamente. E aí a gente traz mais um desdobramento, mais um desenrolado do tráfico de drogas, onde um acerto de contas, e isso foi o que aconteceu, um acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas. Segundo essas primeiras investigações do 30º Distrito, uma criança de um ano acabou sendo baleada na cabeça, um vizinho, como muito bem trouxe aí o Fred Rocha pra gente, também ficou ferido, e a criança segue em estado gravíssimo no hospital e pronto-socorro infantil, João Lúcio. Então, é uma situação preocupante, é uma situação que a gente, mais uma vez, faz com que a gente se conscientize de que o tráfico de drogas é um crime, é um mal que precisa ser cada vez mais trabalhado pela polícia. Vamos seguir com a nossa ronda policial do programa da comunidade, são 12 horas e 10 minutos, olha só o que a gente vai trazer agora pra você. Cinco suspeitos fizeram um arrastão, mais um arrastão que a gente traz, a gente trouxe ainda há pouco aqui o arrastão, agora esse arrastão aconteceu numa escola, escola estadual professor Cleomenes. E a gente vai trazer aí que pelo menos quatro estudantes tiveram celulares roubados, objetos pessoais levados por esses assaltantes, e pior, eles são truculentos, viu Amaral, são extremamente violentos. Chegaram a dar coronhadas em um dos alunos, e quem vai trazer as informações pra gente é a nossa repórter Marquilze Pereira. Olá Marquilze. Pois é Marcia, não é a primeira vez que arrastões acontecem aqui em frente à escola Cleomenes do Carmo Chaves, na quarta etapa do Jorge Teixeira. Ontem, pelo menos cinco suspeitos estão envolvidos. Por volta das sete e meia da noite, eles fizeram uma arrastão, levaram dinheiro, objetos, celulares dos alunos, e uma estudante foi agredida com coronhadas de revólver. O caso já é investigado pela delegacia aqui do bairro. Marquilze Pereira, para o Agora. Amaral, a gente destaca aqui que o nosso secretário de Segurança falou muito bem sobre essa questão desse programa, que é um programa que vai trazer aí mais qualidade de vida, principalmente para as escolas. É um programa que está sendo implementado pela Secretaria de Segurança e que vai evitar o tráfico de drogas nas escolas, vai prevenir com que esses adolescentes, essas crianças tenham contato com o tráfico de drogas, e principalmente vai trazer segurança para os alunos que estão ali nas escolas e que são submetidos a, por exemplo, esse tipo de arrastão. Veja você a que ponto que chegam. Chegam a fazer um arrastão dentro de uma escola, agridem crianças e levam objetos pessoais de crianças. Esse aí é o crime que está sendo investigado agora na escola estadual Cleomenes, que é do Carmo Chaves e que está trazendo o que a Marquilze Pereira trouxe para a gente. Amaral. Exatamente. Olha, essa escola fica no Jorge Teixeira. O 30º Distrito Integrado de Polícia investiga o caso. O arrastão foi em frente à escola. E isso é muito comum. É muito comum. Onde há deficiência de policiamento, onde não tem uma ronda ostensiva. E a gente entende que essa ronda é fundamental, principalmente nos horários de entrada e saída das escolas, onde os bandidos observam uma vulnerabilidade. Tem um monte de gente ali com celular, com dinheiro. O pessoal está entrando, está saindo. Às vezes não está tão atento. E aí que eles chegam armados e truculentos e fazem o que fizeram. E isso se repete em diversas entradas e saídas de escolas por toda a capital amazonense. E precisa ser combatido. Precisa ser combatido. Tem que ser dada uma resposta imediata. Principalmente nessas áreas do Jorge Teixeira, Zona Leste da capital, no Zumbi, no Nova Vitória, no Grande Vitória, em frente a escolas que vêm sofrendo diariamente a ação de bandidos armados e que tocam o terror, literalmente. Sabe o que acontece aqui, Marcelo Asmar? É um prejuízo generalizado para a sociedade. A mãe ou o pai de um desses alunos, quando tem a informação do que aconteceu, vai pensar no dia seguinte, caramba, você não vai para a escola hoje, porque não sabe se o filho vai voltar vivo. A questão é essa. Então existe uma apreensão enorme. Enquanto o projeto do governo do estado que pretende implantar nessas escolas uma relação de convivência imediata da comunidade para combater esses crimes e fazer com que o jovem passe por um resgate social, enquanto isso não acontece, a polícia tem que agir. E tem que agir rapidamente. Amaral, a gente está falando aí do cuidado com essas crianças que estão indo para a escola e tentando melhorar a situação da vida delas e se submetem a esse tipo de violência, a esse tipo de agressividade. Pessoas que ainda estão tentando entender, perceber onde está a maldade das pessoas, das outras pessoas. E a gente traz aí esse destaque dessa escola estadual pedindo, requerendo aí que o programa Ronda no bairro realmente atue e faça com que essas ocorrências sejam evitadas. A gente tem um estudante de uma escola do Nova Vitória que mora no Nova Vitória e que estuda aí nessa escola e que vai contar para a gente o que foi que aconteceu e o que ela sabe sobre essa ocorrência e sobre esse arrastão. Alô? Alô? Tenta o contato. É assim, meu nome é Marco, eu estudo no Raimundo Holanda, mas gostaria de informar que lá todos os dias estão tendo assalto. Eu estudo pelo horário da noite e quando dá sete horas eles abrem o portão. Como a gente fica fora da escola, toda a gente passa de moto e levam tudo, tudo. Minhas colegas já foram assaltadas na porta da escola, mas de hoje é que ele não pode fazer nada, porque ele não tem uma arma para... A gente, tem que dizer assim... A tua escola fica no Nova Vitória, é isso? Não, fica no... Não, fica perto do T4. Fica perto do T4, caiu a ligação, mas a gente traz aí outra denúncia, Amaral, não da escola Cleomenes Chave, como a gente está trazendo aqui, mas eu acho que a escola é Raimundo Holanda e ela está reclamando exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui. Os alunos estão sendo submetidos... Reforçando, Marcelas Machino, o que a gente comentava, que todas as escolas passam por esse processo de terror. Enquanto o Todos pela Vida não é implantado nessas áreas, onde a escola é o ponto fundamental para a transformação da comunidade, A polícia precisa agir, é necessário que a polícia tenha uma programação para agir exatamente onde os assaltantes estão arrecadando, e arrecadando muito rapidamente, porque chega na frente da escola de moto, armado e truculento, leva celular, leva dinheiro, leva o que tiver. É, por enquanto está levando só bens materiais, e quando atirar em um aluno e tirar a vida dessa pessoa? É uma questão séria que precisa ser verificada. São 12 horas e 16 minutos, tem mais telespectador, Márcia. Tem telespectador na IA, no programa caiu a ligação, a ligação caiu, mas os nossos telefones estão ligados para você que está aí do outro lado, 3307-3951 e 3307-3952, são os nossos telefones para contato, para você ligar e participar. Vamos lá trazer informações para você aí sobre a Manuela de Souza Lima, 19 anos, ela está desaparecida desde a última quinta-feira, ela estava morando em Manakiri e veio para Manaus para cuidar da filha de dois anos que estava com o marido, e ainda não apareceu, o marido está desesperado e não sabe nenhuma informação da Manuela. Se você viu essa moça em algum lugar ou sabe o paradeiro dela, entre em contato pelo telefone 991-50-5802 ou 981-13-1022. Eu vou repetir, 981-50, 991-50-5802 e 981-13-1022. A Manuela está desaparecida e quem souber informações, entre em contato. Amaral. Muito bem, nós vamos mudar de assunto agora, o programa da comunidade traz informações sobre um programa do DETRAN que tenta fazer com que as denúncias sejam feitas ao órgão por meio de um número do WhatsApp. O resultado é que mais de 2 mil denúncias já foram recebidas em duas... quantas... são 4 mil, né? São 4 mil denúncias em duas semanas, está me corrigindo aqui o diretor do programa da comunidade. E é interessante porque é muita denúncia que recebe o DETRAN e como nós falávamos no início deste programa, isso precisa ser traduzido em medida prática. Vamos acompanhar a reportagem e já já a gente comenta. Solta aí, diretor. O aplicativo que começou a funcionar no início deste mês registra flagrantes e funciona em lugares onde não há fiscalização, como sinalização e radares. Já viu algum flagrante de irregularidade no trânsito? De monte. O que? Sinal vermelho, cruzamento de faixa, não respeita o pedestre. Muita gente fazendo isso. Muita, muita. Muito acidente e excesso de velocidade. A todo instante. É. O que você mais vê? Não respeita o sinal, né? O principal. Inclusive também até o pedestre, né? Ele não tem a noção de que ele tem que fazer ou deixa de fazer. O aplicativo tem sido um aliado do DETRAN. A facilidade de enviar fotos e vídeos de flagrantes de irregularidades no trânsito tem aumentado o número de denúncias de infrações. Em duas semanas, mais de 4 mil foram feitas. Depois de receber as denúncias, o DETRAN encaminha o registro para o setor jurídico, que notifica o dono do carro para comparecer ao órgão e fazer a defesa. E só depois a multa poderá ser aplicada. É bom que se diga que todas as denúncias que chegam ao DETRAN, primeiro elas são analisadas pela nossa procuradoria, são periciadas para ver se não é montagem, é uma fotografia, montagem. Depois disso, a procuradoria notifica o proprietário daquele veículo para que ele venha ao DETRAN para apresentar a sua justificativa, as suas razões, a sua defesa. Porque muitas vezes pode ser um carro clonado, um carro que foi furtado ou roubado. Então é tudo feito dentro dos critérios legais. As ocorrências mais comuns são carros estacionados em locais proibidos, excesso de passageiros em motos e condutores sem capacete. Mas a medida tem sido questionada pela Defensoria Pública no Amazonas. Por exemplo, uma foto tirada hoje não pode ser conferida pelo DETRAN, que foi mesmo nesta data. Por isso, não pode ser considerada uma infração. O ato da aplicação de multa é exercício do poder de polícia. E todo ato de exercício do poder de polícia precisa de legislação. Quando você transfere a particulares o registro fotográfico, você está delegando parte do exercício do poder de polícia. E mesmo esta parte precisa ser regulamentada, coisa que não está. Então, por uma visão prática e por uma visão legal, há irregularidade no procedimento do DETRAN. O motorista que se sentir prejudicado pode recorrer da decisão. A Defensoria Pública informou que vai apurar a situação para ver quais medidas podem ser tomadas. Olha, geralmente é isso que acontece. Porque é uma medida que não tem um respaldo legal. Ninguém pode simplesmente tirar uma foto e dizer, olha, notifica aí que vai dar... Primeiro que a notificação, Marcelo Asmar, do ponto de vista legal, ela tem que ser feita por meio de um agente. Um agente de trânsito, seja do Manaus Trânsito ou do próprio DETRAN. Se não tiver um agente ali para fazer, para notificar, para lavrar a notificação, do ponto de vista legal, ela não tem validade nenhuma. Então, esses dados do WhatsApp do DETRAN, imagino que a medida seja muito boa. Mas, principalmente, para por meio dessas informações, mapear as áreas de maior incidência. E aí, sim, o órgão vai lá e aí desempenha o seu papel fiscalizador e também, é claro, de punição por meio das multas. Com certeza, Maria. Eu acho que você não pode, o órgão não pode passar para o particular um DVC, uma obrigação sua. São agentes que recebem para fazer a imputação da multa, a aplicação da multa. E aí, o particular é que vai ficar com essa responsabilidade, que não é preparado, não tem nenhum tipo de treinamento técnico. Não cabe. Eu acho que foi extremamente infeliz o final dessa história. Eu acho que o motivo é bom, o motivo é positivo, para tentar fazer esse mapeamento de infrações. Mas, fazer a punição, eu acho que não é o resultado, não, viu? Vamos lá, gente. Vamos lá continuar falando sobre esses aplicativos, internet. Quem costuma andar de ônibus aí sabe que, às vezes, ele demora muito a chegar, né? Tem um aplicativo que está prometendo fazer o usuário do transporte público economizar esse tempo precioso nas paradas. Vamos conferir na tela? Esperar pelo ônibus em Manaus já virou rotina. A gente vai para a parada de ônibus e a gente passa uma hora esperando o ônibus, né? Às vezes, a gente sai do emprego, cansada. Quando a gente tem que ir ao médico, ao centro, que a gente vai retornar para casa, a gente tem que ficar à disposição do horário do ônibus passar, entendeu? Perde bastante tempo, com certeza. Poderia estar resolvendo outras situações. Uma espera horrível. A gente chega à tarde, eu trabalho. É horrível mesmo. A estudante Jéssica Viana espera até duas horas pelo ônibus que a leva para casa, no bairro Distrito Industrial. Ele demora muito, muito mesmo. Eu chego aqui, às vezes, eu fico até cansada. Muitas vezes, quando eu não consigo ir porque eu moro com meu pai, eu tenho que ir para a casa da minha mãe por conta da demora. Um aplicativo promete ajudar os usuários do transporte coletivo a diminuir o tempo de espera nas paradas. A nova atualização do ônibus Manaus permite que o passageiro possa saber qual o horário aproximado que o ônibus vai chegar. Os ônibus da cidade de Manaus, eles já têm GPS. Esse GPS passa informações para o banco de dados do Google, através da ferramenta da prefeitura, e nós consumimos através desse banco de dados do Google. A inovação permite que Dona Delcimar realize outros compromissos antes de chegar ao ponto de ônibus. Espero que isso melhore, porque eu estou aqui mais de três horas esperando três e dez e nada. Eu vou chegar em casa umas oito horas. Mais ou menos ele vai chegar aqui umas seis e vinte, já é umas seis e vinte por aí, né? De acordo com a SMTU, 90% dos mil e setecentos ônibus que pertencem à frota em Manaus já possuem GPS. Essa universitária já fez o download do aplicativo, que já está disponível para a plataforma Android. Ela aprovou a novidade. Achei bem interessante. Eu acho que vai facilitar bastante a vida das pessoas, né? Então, achei bem legal. Tudo que é para ajudar o usuário do transporte público é sempre bem-vindo, né? O problema é ficar com o aparelho celular na parada de ônibus ali, passar e levar. É um problema sério isso. Doze e vinte e cinco. O programa agora está encerrando. Amanhã tem muito mais outras informações. Você confere às seis e vinte no Jornal em Tempo. Boa tarde para você. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã.